Já vou logo de cara avisando para vocês, não quero convencer ninguém, mas hoje nós vamos trazer uma simulação pensando em aportes durante 18 anos em uma única empresa aqui no Brasil, sim, o banco mais antigo do nosso país, o Banco do Brasil BBAS3. Vamos mostrar aqui como é que funciona ao longo desse tempo, como é que a gente vai fazer essa estratégia, vamos mostrar os resultados e no final eu tenho uma informação que eu aposto com você, que você não viu em nenhum outro lugar, a não ser no AGF. Vamos lá então? Vocês pediram, então a gente mantém esse tipo de conteúdo. Vamos utilizar nessa estratégia um jeito baixo de investir, com foco, disciplina e paciência. Os aportes serão anuais, uma única vez por ano, você vai juntar todo esse dinheiro ao longo dos meses e vai chegar em algum mês, por exemplo, janeiro, e vai fazer o aporte, independentemente do preço. Estando ou não dentro daquela regra dos 6%, você vai comprar. A nossa referência vai ser ajustada pelo salário mínimo, ou seja, nosso aporte anual vai ser correspondente a 10 salários mínimos. Algumas pessoas comentaram que realmente isso foge da nossa realidade, pelo menos para muitos brasileiros. E eu concordo, eu realmente concordo com isso. Mas se ficar muito pesado pensando em 10 salários, pega essa simulação e corta um zero, pensando em 1 salário por ano. O resultado vai ser proporcional. Então, ainda assim, o experimento é válido. O nosso período avaliado vai ser de 18 anos. Sim, não é curto prazo, nem médio prazo que você vai ver as coisas acontecendo. Tem que ser um longo prazo. Pelo menos 18 anos. As nossas fontes, como é algo que eu sempre prezo aqui no canal, o AGF+, uma plataforma que tem dados confiáveis, e também o IPEA, que vai ser a minha base ali para buscar o salário mínimo do ano. E nós vamos escolher uma empresa previdenciária. Nesse caso, vai ser Banco do Brasil. Se você quiser ver essa mesma simulação, porém com o Klabin, eu vou deixar aqui o card aqui em cima para vocês. Foi o primeiro vídeo que a gente fez nesses moldes, e o pessoal tem gostado, e espero que vocês também gostem desse. Embora tenha algumas informações a mais. Não precisa se assustar, a gente vai resumir bastante isso aqui. Então, começando aqui em 2004. E sim, eu sei, o dia 1º de janeiro é feriado, mas considere como se fosse o primeiro dia útil. E pode ser o dia 2, dia 3, até às vezes o dia 4. O salário mínimo do ano de 2004 era de R$240,00. E aqui na nossa simulação, a gente tinha feito a ideia de um filho que nasceu, e a família ia tentar construir uma carteira previdenciária para ele. Então, eu coloco como referência, o filho está com uma idade igual a zero, né? Tranquilo. 10 vezes o salário mínimo são R$2.400,00. E pegando a cotação da época, você conseguiria comprar 310 ações. Mas entenda que esse valor aqui não é apenas o que você conseguiu comprar lá em 2004. Você comprou em 2004 e teve todos os dividendos ao longo dos anos até 2022, momento em que eu gravo esse vídeo. E aí, todo o dividendo que você vai recebendo, você vai comprando também. E como todo o dinheiro que entra na bolsa não sai da bolsa, se você recebeu um dividendo, você reinveste, você compra novamente a ação da mesma empresa nessa nova simulação. Então, você vai ter ao longo desse período todo, 310 ações. Entendeu a diferença? Ok. Vamos aqui agora para um ano que chama bastante a atenção. Para 2012, o salário mínimo já estava R$622,00. O nosso filho, a criança aqui do nosso estudo, já estava com 8 anos. Então, você acabou aportando R$6.220,00. Você conseguiria, com esse investimento desse ano, um total de 513 ações. De novo, é além do seu aporte inicial, todos os dividendos reinvestidos. E nesse momento, você teria aí mais de 3 mil ações. Vamos continuar com o estudo até 2022. Perceba que isso aqui vai aumentando cada vez mais, até porque você não vende ações, você é um grande acumulador desse tipo de ativo. E olha que interessante. No ano de 2016, o aporte de 10 salários mínimos, que daria R$8.800,00, você compraria mais de 900 ações. Então, perceba que em alguns momentos, sim, você consegue comprar bons ativos a preços bem mais interessantes. E seguindo essa mesma métrica do seu salário, da época pelo menos, você, usando a mesma estratégia, conseguiria comprar apenas 274 ações em 2019. Mas, não se preocupe, vamos continuar com a simulação. Perceba que a gente vai fechar. Quando essa criança, essa carteira, ela tiver o total de 18 anos, você acumulou ali 7.876 ações. Isso é muito. Então, vamos limpar esse slide e deixar o mais importante para vocês agora. Isso resume toda a estratégia do Bars. Eu não quero ser redundante ou leviano no que eu vou te falar, mas entenda que todas as informações que você precisa estão aqui. Vamos lá. Início 2004. Longo prazo. Não fale que 2, 3, 4, 5 anos é um tempo suficiente para você ver as suas decisões se convertendo em bons resultados. No curto prazo, você enxerga sempre muita volatilidade. E quanto mais você se mantém no jogo, maior vai ser a sua recompensa, menor vai ser a sua exposição ao risco. São apenas 18 aportes. Nessa estratégia, eu fiz apenas um aporte por ano. Nem sempre excesso de movimento significa excesso de resultado. E aqui já fica um aviso para essas pessoas que ficam comprando, vendendo, se mexendo. Olha aquela ação, aquela oportunidade, arriscar. Para. Para com isso. Foque em boas empresas. Foque no seu objetivo e execute. É isso. Acabou. Não tem mais história. Sem ficar enrolando. Porque se você abrir muito leque, se você ficar toda hora remanejando as suas ações, você vai acabar se movimentando tanto que pode acabar no mesmo lugar. Então, direciona e vai. Outro ponto muito importante da filosofia do Bars é o total de ações acumuladas. Perceba que nesse slide não tem o seu patrimônio total. E eu nem quero saber. O que eu quero saber é quantas ações você acumulou ao longo dessa trajetória. Quase 8 mil ações. E algumas pessoas gostam, né? A título de curiosidade. Quanto é que essa família, quanto é que esse projeto teria desembolsado para construir essa carteira. Hoje nós teríamos um valor de 129 mil reais. Quase 130 mil. Mas, Banco do Brasil é um banco muito interessante porque ele te remunera não apenas 4 vezes ao ano. Nem 5, nem 6. Geralmente 7, 8 ou até 9 vezes. Na realidade, essa é a entrada, é o controle que eu tenho lá no AGF+, inclusive eu vou deixar o link aqui para você, 30 dias de graça. Você pode experimentar. Se você gostar, acaba assinando durante um ano, dois anos, o tempo que você achar interessante. Eu particularmente gosto muito. E não precisa ficar se prendendo aos dados aqui não. Eu só quero mostrar que isso aqui é muito organizado. Você seleciona a sua empresa, seleciona que tipo de informação que você quer. E nesse caso eu quero todos os proventos, dividendos e juros para o capital próprio. Quero todos os meses do ano de 2022. O que está em verde eu já recebi. O que está em branco é que já foi anunciado e eu irei receber. Esse ano de 2022 nós temos um DPA, um dividendo por ação de BBA S3, de 4,17 reais. Extremamente elevado, extremamente interessante. Então juntando as duas informações, tanto do estudo quanto aquele consolidado em relação ao que eu já recebi e o que eu vou receber em 2022, nós chegamos a uma renda mensal em 2022 de quase 2.800 reais. Na realidade, no ano eu vou receber aí 32, quase 33 mil reais com investimentos passivos. Isso daí é tudo de dividendos e juros sobre capital próprio. Entendam mais uma vez, se você quer ter uma renda passiva, você precisa de uma renda ativa, que é conhecida como trabalho. Trabalhe bastante, tenha foco, economize, diminua os seus gastos e invista. Quando você investe, você acaba tendo esse tipo de benefício para o resto da sua vida. É claro que não é uma linha reta, alguns anos você vai ter um desempenho melhor, outros pior, mas para esse ano de 2022, ganhar 33 mil reais sem fazer absolutamente nada, apenas investir em boas empresas, é bem interessante. E nesse ponto eu gosto muito de trazer para vocês uma informação que choca algumas pessoas. Mas se a gente pegar a cotação do dia 9 do 12 de 2022, BBAS3 está cotado em 35 reais e 98 centavos. Se essa família, se esse projeto para construir essa carteira fosse feita da seguinte maneira, não vamos investir, vamos apenas separar 10 salários mínimos por ano. E depois, lá em 2022, a gente já vai ter estudado, a gente vai ficar mais à vontade com o investimento em ações e vamos decidir comprar as ações do Banco do Brasil. Quanto é que você conseguiria comprar? 3.695 ações. Então você economizou durante 18 anos e no 18º você decidiu investir. Economizar, investir. São coisas completamente diferentes. E por que isso? Porque a sua renda mensal seria de 1.200 reais. Um salário mínimo, praticamente. Agora, quando a gente olha o seu resultado pensando nas ações que você foi comprando aos poucos, ao longo de todo esse período, a sua renda seria praticamente acima do dobro. 2.700 reais. Quem pode comprar 7 mil ações ao longo do tempo, ou prefere comprar tudo de uma vez só, depois que já juntou todo o dinheiro, deixou de adquirir mais de 4 mil ações. Então, realmente, se expor ao mercado no longo prazo, é muito mais estratégico porque você consegue acumular o efeito tempo. O tempo joga a seu favor. E o seu preço médio, como é que a gente calcula aqui? A gente pega o total que você desembolsou e depois a gente vai pegar o total de ações que você adquiriu. Esse é o preço médio de cada uma das suas ações. 16 reais, aproximadamente. Agora, se você compra tudo no ano vigente, no ano de 2022, o seu preço não tem jeito. Ele vai ser a cotação atual. Quase 35 reais. Aí eu te pergunto, pensando na mesma remuneração, cada ação te pagou mais de 4 reais no ano de 2022. Qualquer ação de BBAS pays, você prefere pagar 16 reais ou você prefere pagar 34 reais? É uma pergunta retórica, né? É claro que você prefere pagar o mais barato. E quando a gente pensa em yield, que é justamente a rentabilidade que você tem naquele ano, se você comprasse tudo no ano de 2022, teria ali acima de 11%. O que já é sensacional, tá? Mas se você tivesse comprado ao longo do tempo, você teria um yield de 25%. Mais do que o dobro novamente. É matemática, né? Não tem jeito. Então pensa, aquele dinheiro que você foi desembolsando, hoje traria uma rentabilidade anual de 25%. Surpreende, porque esse valor, com certeza, está acima da inflação do ano. E isso te traz o quê? Preserva o seu poder de compra. E isso é muito importante. Não adianta a gente ganhar cada vez mais em salário mínimo. Lá em 2004, era por volta de 200 reais. Hoje, é 1.200. Significa que a gente está ganhando mais? Não. Eles são corrigidos, teoricamente, né? É claro, pela inflação. Então, o que você comprava lá atrás com 200 reais, você deveria comprar com 1.200 reais hoje. E investir em ações te traz uma rentabilidade maior ainda. Você consegue comprar as mesmas coisas e até mais. Então, entendam de uma vez por todas. É uma boa alternativa. É uma boa aposentadoria. Não é à toa que o Barsi pesa tanto nessa tecla até hoje. Mas esse é o grande ponto aqui do vídeo, tá? Eu não encontrei nenhum outro relacionado a esse tipo de assunto na internet, a não ser alguns estudos que estão discutidos na plataforma do AGF. Lembrando que lá a gente não fala sobre ações do exterior, a gente não fala de renda fixa e nem de fundos imobiliários. O foco é a estratégia de ações que falam em dividendos. E o que eu fiz nesse gráfico? Olha que bacana. O que significa a linha azul? Ela é o acumulado de todos os investimentos que você fez ao longo dos anos. Então, lá em 2004, você fez aquele aporte inicial apenas, pontual, de aproximadamente R$2.000, 10 vezes o salário mínimo da época. Ok. E aqui em 2022, eu estou somando todos os 18 aportes que eu fiz, totalizando aí em torno de R$130.000. Então, saiu do seu bolso esse montante ao longo do tempo. Agora, muita gente se preocupa com o patrimônio, né? O quanto as ações estão valendo hoje, o quanto eu recebi de dividendos. E nessa conta aí, a gente tem que ajustar porque você reinvestiu tudo. Você quer o efeito bola de neve do seu lado. Essa é a linha do seu patrimônio acumulado. Todos os anos, você adquirindo bons ativos de boas empresas, que te dão uma renda passiva, e reinvestindo esses valores, você tem praticamente, nesse estudo, pelo menos de Banco do Brasil, uma linha crescente. Aproximando ali quase dos seus R$300.000. E lembrando, quando você investe em ações, você está investindo em empresas. E a empresa, originalmente, ela busca o quê? O lucro, não é? Então, ela é obrigada, de uma forma ou de outra, a repassar a inflação do período dos seus produtos, dos seus serviços. O cliente final, ele tem que absorver a inflação, porque senão a empresa começa a acumular prejuízos. Concorda com esse raciocínio? Então, esse valor aqui, que eu estou te falando de patrimônio, ele já está protegido da inflação. Isso que é muito legal. É você enxergar que, além de você economizar e investir, você se protege daquilo que mais consome o seu tempo de serviço, o seu tempo de trabalho, a inflação. E, de quebra, você ainda ganha uma renda passiva. É claro que você pode encontrar, forçar um fundo aqui, ou ali, ou alguma renda fixa, que talvez consiga aumentar o seu patrimônio. E isso não é problema. Eu acho que é uma estratégia válida, não é o meu foco, mas talvez você consiga. Ainda mais com essa taxa selic extremamente alta, batendo aí quase os seus 14% ao ano, nesse ano que estamos gravando o vídeo. Mas será que isso dura para sempre? E o mais importante, será que isso te traz uma renda passiva? Porque você concorda que não adianta ter apenas patrimônio. O patrimônio é uma consequência do investimento. Pode parecer um pouco maluco isso, mas o que paga o seu custo de vida é a sua renda. Eventualmente você vai parar de trabalhar. Eventualmente você vai querer descansar. Vai querer aproveitar outras coisas. Você vai dar outras prioridades na sua vida. E aí, quem é que vai te bancar? Vai ser o seu patrimônio? Ok, mas ele parado, ele tende a acabar. Se você tem esse patrimônio, esse dinheiro trabalhando por você, com certeza você vai ter muito mais qualidade de vida. Então é isso, pessoal. Eu queria trazer para vocês mais uma simulação. Dessa vez a gente usou um banco, que faz parte daqueles setores best, bancos, energias, saneamentos, seguros e telecom, para que vocês possam perceber que a estratégia do jeito Barsi de investir funciona. Basta apenas a gente seguir isso corretamente. E eu estou testando apenas há 18 anos nessa simulação. O Barsi testa isso há 50 anos. Curiosamente, tem funcionado. Conheço algumas pessoas que começaram a fazer, na prática, isso nos anos 2000. Algumas pessoas que começaram na década de 90. E algumas que começaram a partir do ano de 2010. Curiosamente, todas elas, seguindo esses preceitos básicos, estão conseguindo atingir seus objetivos. Eu também quero. Espero que você conquiste tudo aquilo que você deseja. E essa é uma alternativa. Não é a única, de jeito nenhum. Existem várias maneiras de você chegar onde você quer. Eu sempre vou ser humilde em reforçar isso. Mas eu escolhi essa estratégia porque ela me dá o mais importante à noite. É a tranquilidade de poder descansar sem ficar roendo unha, ficar arrancando cabelo, perder a minha noite de sono porque alguma ação subiu ou caiu. Não, não. Eu quero renda passiva. E se você está gostando desse tipo de conteúdo, deixa aqui o seu comentário, por favor. Quiser alguma outra simulação com algum pequeno ajuste sobre alguma outra empresa? Por favor. A gente pode fazer sem problema nenhum. É só você deixar aqui o comentário. Se inscreva no canal, isso é muito importante para a gente. Deixa o like. Deu um grande trabalho fazer todo esse retrospectivo para vocês. E por que não, compartilha com seus amigos. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho